Oi, oi, meus amores! Tudo de boa? Espero muito que sim! E hoje eu vim mostrar pra vocês lindos looks, super confortáveis, certo? Bem verão, tendências, gente, que nunca sai de moda, que são esses lindos vestidos com alastano longo, né? Que tá todo com babado, que tá super em alta, né? Que nunca sai de moda, com certeza. Lembrando a vocês que está saindo por apenas os longos a R$45,00. Tem ele liso, tem ele estampado, vai bem a cara do verão, que dá pra usar com tênis, com salto. E fica super lindo esse vestido, olha só que maravilha! E o preço é incrível, né, gente? Custando apenas R$45,00. Ela também tem esses lindos vestidos, que tá super em alta e sendo tendência aí, né, pro verão. Custando apenas R$40,00, o tamanho midi, olha que lindo! Também dá pra você usar com tênis, colocar um salto e arrasar de um jeito ou de outro, você vai ficar linda. Ele também tem aí, gente, esses lindos conjuntos, que fica por apenas R$50,00. Tá muito baratinho, tá bem verão. Agora, pra esse verão 2021, você vai arrasar aí na sua loja com esses lindos conjuntos, custando apenas R$50,00. Vocês vão vender aí na sua loja, na sua cidade, com certeza. Tem uma lucratividade muito boa, hein, gente? Sim, meus amores! E lembrando pra vocês que todos os tecidos de todos os conjuntos vestidos, os tamanhos midos longos, todos são no tecido viscose, ok? Zap pra contato, certo, com a loja é 81DDD-99348-5538. Repetindo, 819-9348-5538. Eles trabalham também com vendas, certo, fisicamente, que fica localizado. Eles ficam localizados aqui no Moda Center Santa Cruz, setor azul, rua C, box 1, certo? Então, não percam mais tempo. Entrem em contato com a loja e se virem aqui no Moda Center, virem e façam uma visita. Tchau, tchau!